Ex-GSI, general, sobe o tom com Lula e fala em covardia. Então, o general Sérgio, não vou saber pronunciar o nome dele, enfim, ministro do gabinete de segurança institucional do GSI, durante o governo Temer, subiu o tom com o senhor Inácio, durante uma entrevista realizada no programa Pampa Debates. Para ele, a declaração do petista, segundo a qual perdeu a confiança em partes das forças armadas, demonstra profunda covardia. Segundo ele, o senhor Inácio sabe que os generais não vão convocar a imprensa para responder a ofensa. Ele sabe que ninguém vai contestar o que ele está dizendo. Ou seja, é a velha técnica de procurar culpados. Passado o triste episódio do dia 8 de janeiro, o senhor Inácio, comandante supremo das forças armadas, dá uma declaração à imprensa de que não confia nas forças armadas. Como é que se pacifica o país a partir daí? Como é que se pacificam as forças armadas, que são uma instituição de estado com a qual os governos do PT convivem por 16 anos? E, gente, assim, o povo foi em frente aos quartéis e tudo mais, pediu, pelo amor de Deus, vamos fazer uma intervenção, vamos fazer alguma coisa, vamos, o pessoal foi, 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 foi. E agora, se está rolando covardia ou não, quando era para fazer alguma coisa e não fez, então agora vamos ficar quieto. Vai ficar falando o que? Oh, o senhor Inácio está falando mal das forças armadas. Pô, já foi o tempo de fazer alguma coisa, já era, já era, já era, já era, já era. Alguns erros foram cometidos aí no meio do caminho. Primeiro, o pessoal que apoiou a soltura da bandidagem, né? Então, o, o, um certo bandido aí que estava preso, enfim, ele foi solto. Não era para ter sido solto, mas o pessoal foi pulso mole, né? Foi mão de alface, como diria o jargão do trade, né? E por conta disso, o bandidão foi solto. Daí, em segundo momento, permitiram um certo bandido, que eu não vou citar quem, candidatar-se. E agora que ele ganhou a liderança de algo que eu não vou falar, o pessoal está querendo combater com as ideias, já foi, já foi, né? Não era para ter sido solto, foi solto. Quando foi solto, ninguém fez nada. Depois, permitiram a candidatura. Depois, permitiram que tomasse posse. E daí, já foi, gente. Já foi, sabe? Se forçar mais, não vão fazer nada, não. Eles não estão nem aí para essa situação. Já foi.